Feito 10 Não adianta chorar Então pode ligar, me implorar Sei que a meia alta vai te atiçar Quando nós passamos, ó pra atracar Dessa memória refrescar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas com o tempo eu parei Fiz uma canção, vou marcar de te ver e não ir Vou por abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou por abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou por abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar E nem me ligar Pode implorar Sei que a meia alta ela vai te atiçar Quando nós passar Só pra atacar E essa memória refrescar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas com o tempo eu parei Fiz essa canção, vou marcar de te ver e não ir Vou por abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou por abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Pode ligar, me implorar Sei que a meia alta vai te atiçar Quando nós passar só pra atacar E essa memória refrescar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas você só me disse não Mas com o tempo eu parei Fiz uma canção, vou marcar de te ver e não ir Vou por abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou por abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou por abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar E nem me ligar, pode implorar Sei que a meia alta vai te atiçar Quando nós passar só pra atacar E essa memória refrescar Quem vai agora dizer? É Eury Martins? É Eury Martins? É mais uma Pode ter certeza É mais uma com a história É Eury Agora eu tô indo pra achar que eu não tô saindo homem Que eu tô iludindo ela Mas eu vou explicar o começo dessa história O Ariel, tenho que contar uma história pra você mano No começo eu gostava de uma menina Tchau 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 Tchau